Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E fizesse parar chover nos primeiros erros Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chave, chave Chave, chave Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chave, chave Chave, chave Música 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 Música